Ei meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Princesa Supermercado de Cosméticos pra fazer um quiz super bacana com as clientes, meus amores É isso mesmo, a gente vai fazer perguntas pras clientes aqui da Princesa de Campinas e quem acertar o quiz leva prêmio Então tá no ar o show da princesa Se vocês quiserem acompanhar, vem comigo Primeira pergunta do nosso show da princesa, gente O quiz mais animado dessa internet, vocês não estão entendendo Vou fazer uma pergunta aqui pra Lucimar Vale brinde aí, Lucimar Se a Lucimar acertar, ela pode escolher um brinde aqui na nossa caixa de brindes maravilhosa Isso aí é bem fácil, hein? Bem fácil, bem fácil, vou fazer, ó Pergunta número 1, vamos lá Quantos anos tem a Princesa de Campinas? Você tem quatro opções A. Um ano B. Dois anos C. Quatro anos De seis anos Eu acho que é quatro E a resposta está Correta Gente, a Lucimar arrasa Tá vendo? Isso aqui é cliente que conhece a princesa, né? Arrasou Gente Cliente top Agora vai escolher um brinde No nosso Sexto de brindes Ela pode escolher qual que ela quiser, hein, gente Se você estiver na princesa É só vir brincar com a gente também Fica de olho aí Que tem mais perguntas Gente Mais uma participante do nosso Quiz Show da Princesa Eu vou fazer a pergunta pra Tati Vamos ver se a Tati vai acertar E vai ganhar um prêmio aqui hoje, hein Bora lá Ó, vou pegar aqui, Tati Pra você falar que eu tô Pegando pergunta número 2 Que casal Foi expulso do paraíso Tem quatro opções Letra A Sansão e Dalila Letra B José e Maria Letra C Sara e Abrão Letra D Adão e Eva Adão e Eva Resposta correta Uhul, gente Tati acertou Vai escolher um presente Aqui na nossa cesta de presentes Olha só Vamos lá, Tati Escolhe um presente Gente, mais um quiz Aqui no show da nossa princesa Vou fazer a pergunta pra Thais Vamos lá, Thais Quantas lojas da princesa Tem no estado de São Paulo? Letra A Duas Letra B Quatro Letra C Cinco Letra D Sete É fácil Essa é fácil Chuta Você acha que são duas, quatro, cinco ou sete? Cinco Resposta errada Mas vou dar mais uma chance pra Thais, hein, gente Quase, hein, Thais? Quase Vou dar mais uma chance pra Thais Porque o nosso primeiro quiz ela merece Vai, Thais Duas Quatro Ou sete? Quatro Resposta Correta Isso aí, gente Quatro lojas da princesa do estado de São Paulo Agora a Thais vai escolher um brinde aqui, ó Na nossa cesta do amor Estamos de volta com o show da princesa, gente Mais uma pergunta Agora a Liliane vai responder uma pergunta Uma pergunta muito fácil, gente Mas vamos lá Ó, Liliane, presta atenção Qual o nome do segundo colocado de uma competição? Letra A Vice Letra B Vasco Letra C Vice da gama Letra D Todas as alternativas Vice Resposta correta Liliane acertou Gente Nosso quiz aqui tá maravilhoso Agora a Liliane vai escolher um presentinho aqui na nossa cesta Vamos lá, gente Mais uma pergunta aqui no show da princesa Estamos aqui com a Renata E eu vou fazer a pergunta pra ela Vamos lá Renata Qual a loja mais antiga da princesa para o mercado de cosméticos? Letra A Loja de Campinas Letra B Loja de São Bento Do São Bento e São Paulo Letra C Loja de Sorocaba Letra D Loja do Largo da Misericórdia e São Paulo Eu acho que é a B que você falou, não foi? São Bento Não, a antes de São Bento É, a primeira é Campinas São Bento São Paulo São Bento Acho que a mais velha é essa Gente, vamos lá Resposta correta! A Renata acertou a loja mais antiga da princesa do supermercado de cosméticos É a loja de São Bento e São Paulo Letra B Agora ela vai escolher o presente Gente, a nossa cesta Ó, já tá acabando Todo mundo respondeu e acertou as perguntas Escolhe aí Estamos de volta com o show da princesa Gente, estamos aqui com a Keltrin Ela vai responder a pergunta A última pergunta O último brinde, poxa vida Deu sorte, viu gente? Porque hoje foram só seis brindes, hein? E a gente já tá na sexta aqui Bora pra pergunta Vamos lá Keltrin Quem libertou os escravos em 1888? Letra A Joana Dark Letra B Anitta Garibaldi Letra C Princesa Isabel Letra D Imperatriz Leopoldina Imperatriz Leopoldina Resposta errada! Só porque é o nosso primeiro quiz que eu vou deixar ela responder de novo, tá bom? Gente, ó, essa é a edição especial do primeiro quiz Quem é errado nas próximas não vai ganhar presente, hein? Olha lá Vamos lá Quem libertou os escravos em 1888? Tira se eu já falei Letra A Joana Dark Letra C Princesa Isabel Princesa Isabel Não é possível Resposta correta! Princesa Isabel A libertadora dos escravos, né gente? É que tem, assim, ó, quando junta muita mulher, a gente fica confusa mesmo, né? Mas é tudo maravilhosa, meus amores E agora a Ketri vai levar o presentinho dela pra casa Olha só, a nossa cesta tá vazia, gente Começou cheia essa cesta Acabou Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro quiz do ano Vai ter muito show da princesa por aí A gente vai fazer esse quiz em Sorocaba, em São Paulo Então as clientes da princesa poderão participar desse quiz nas outras lojas E ganhar muitos brindes Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Se você não é inscrito no canal, se inscreva Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Beijo grande, meus amores Obrigada pela companhia Tchau!